Tudo do mercado da bola do futebol mundial de forma rápida e resumida. Seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e esse é o Mercado Express. Já vamos falar logo de Vinícius Júnior, né? Com as conversas e possibilidades de chegada de Mbappé, a vida do brasileiro tende a ficar um pouco mais complicada na briga pela titularidade do Real Madrid. Mesmo que não nessa janela de transferência, caso o francês vá mesmo para a Espanha, a chance que Vinícius Júnior tem de ser negociado é grande. Já de olho em toda essa situação, o Liverpool teria iniciado as sondagens no brasileiro e o Clube Merengue tem por preferência o clube de fora da La Liga, né? Os Reds tiveram problemas na temporada passada e buscam bons negócios para reforçar o elenco para a temporada que vem. Vinícius Júnior seria parte de uma renovação de um elenco tão vitorioso. Klopp recentemente declarou que o clube não vai fazer loucuras, mas que não descarta boas opções que surgirem no mercado. Coutinho chegou a ser vinculado em uma volta à Inglaterra, mas o treinador barrou essa possibilidade. Vamos ver como é que o Liverpool se prepara para a temporada 21-22. Falando em Coutinho, o Leicester teria entrado em contato novamente com o Barcelona, tentando negociar o brasileiro. Com a novela na Catalu em torno da renovação de Messi, a necessidade do clube se ver livre de jogadores caros e pouco utilizados é grande, né? Como o Coutinho tem um salário altíssimo, sua negociação, seja por empréstimo ou em definitivo, não estaria descartada. O clube inglês viu isso como uma oportunidade, né? Nos bastidores do Barça se fala da possibilidade de baixar a pedida pelo jogador para facilitar a negociação. Segundo o jornal Marca, a pedida mínima que anteriormente era na faixa dos 60 milhões de euros e pode cair para menos de 30. O Leicester já ofereceu 23 milhões de euros há alguns meses sem sucesso. Com o ajuste do Barça, as negociações se tornam mais realistas. O Barcelona, inclusive em toda essa busca por alívio da folha salarial, teria oferecido Antoine Griezmann para o Chelsea. De acordo com o Daily Star, o francês representa uma quantia muito significativa nas contas do clube catalão. E a ideia da diretoria é tirar todo esse peso do financeiro do clube. Messi é a grande prioridade, né? Os blues teriam interesse no jogador. Internamente, a diretoria busca melhorar o elenco para uma temporada mais competitiva dentro da Premier League. Apesar da conquista da Champions, a distância de 19 pontos do campeão Manchester City deixa bem claro a diferença de elencos para um campeonato longo. Thomas Tuchel declarou que a prioridade nessa jornada de transferência seria o centroavante finalizador, né? Antoine Griezmann foge um pouco dessas características, mas as 20 participações diretas em gol na La Liga agradam o treinador de maneira geral. Apesar de ter sido comprado por 120 milhões de euros, os catalães estariam dispostos a possibilidade de negociar o valor ou até um empréstimo com cláusula de combo. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o Chelsea precisa de um atacante se eles já têm Timo Werner e Giroud? Pois é, né? Acontece que a máquina de fazer gols francesa, Olivier Giroud, já foi negociada nessa semana com o Milan. O centroavante da seleção francesa foi negociado com o clube italiano por 2 milhões de euros com um contrato até 2023. Giroud tem uma longa história com o Chelsea. Foram 119 partidas e 39 gols marcados, além de vários títulos. Champions League, Liga Europa e Taça da Inglaterra. Pô, 2 milhões de euros? Você aceitaria ele no seu time no Brasil? Acho que eu nem preciso falar aqui de Sérgio Ramos e que ele foi oficializado no negócio do PSG. Mas o que foi revelado ontem é que o clube francês não foi o primeiro a contactar o defensor espanhol, não. O Arsenal tentou negociar com o jogador antes do PSG, mas sem sucesso. Detalhe, com uma oferta muito melhor. Quando teve problema de renovação com o Real Madrid, Ramos rejeitou uma proposta de cerca de 10 milhões de euros por ano com um ano de contrato. O Arsenal ofereceu 17 milhões por ano com dois anos de contrato e a possibilidade de extensão por mais um ano se o craque tivesse interesse. O PSG chegou depois e fez uma oferta de 12 milhões de euros por dois anos. E conseguiu fechar com o jogador. Parece absurdo, mas a questão é bem simples. A Champions League é prioridade para Sérgio Ramos no momento e o Arsenal não participa da competição nessa temporada. Duro, né? As ofertas vão além, viu? O Manchester City também fez uma oferta melhor que o PSG e em questões de salário, pelo menos. Só que o contrato do clube inglês previa que daqui a dois anos o Ramos iria jogar na Major League, obrigatoriamente. E esse não era o desejo do atleta. O Arsenal não desistiu de se reforçar nessa janela e avança as conversas por um craque da Euro 2020, Manuel Locatelli. O jogador tinha sido inicialmente sondado pela Juventus. O clube inglês começou as tratativas e apresentou uma proposta oficial para o Sassuolo. Os Gunners eram vistos como um destino improvável inicialmente, mas conforme passaram as negociações, se tornaram o mais provável destino para o meio-campista italiano. Avaliado em 35 milhões de euros, o Arsenal estaria disposto a pagar essa quantia porque o atraiu o interesse do Sassuolo, né? Antes da Euro acabar, nada deve ser resolvido, já que o jogador declarou estar 100% focado na competição e que não decidiria nada por enquanto. Camavinga continua sendo disputado, enquanto o United se aproxima cada vez mais desse negócio, né? O Rennes confirmou conversas com o Manchester United e PSG pelo jovem meio-campista, mas de acordo com o jornal inglês The Guardian, o futuro jogador deve ser na Inglaterra. Os Red Devils estariam dispostos a desembolsar 30 milhões de euros e o clube francês faz de tudo para acelerar o negócio, enquanto o contrato do atleta chega ao fim. Emerson Palmieri tem tudo para jogar na Serie A italiana na próxima temporada, só não se sabe exatamente em que clube. Depois da lesão na Euro de Leonardo Spinozola, a diretoria do Roma estaria à procura de um substituto e Emerson Palmieri parece a opção mais lógica para isso, né? Colocado para ser negociado no Chelsea, o Ítalo brasileiro está avaliado em 12 milhões de euros. Só que o Napoli também tem interesse no jogador e o treinador Luciano Spalletti estaria bem confiante, viu? Ele chegou a falar em entrevista como montaria a equipe com o lateral, o que aumentou ainda mais toda a especulação. E se você fosse o Emerson, seria para a Roma ou para o Napoli? Inscreva aí embaixo para a gente. E é isso aí, se você curtiu, já deixa aquele like, também não esquece de se inscrever e clicar no silhinho para não perder nenhuma novidade do canal. E ó, quer ver vídeos anteriores? É só clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.